Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais um game, dessa vez a gente vai jogar o Monster Boy Vamos lá pessoal, esse game que é estilo anime, então ele é bem legalzinho Eu curto bastante o jogo assim, ele é plataforma então fica bem legal, tem uns elementos 3D também, mas é bem divertido Ok, tá pescando, com o tamanho do peixe O que é isso? Aqui era o tio Nabu voando no barril? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui É melhor eu pegar minhas coisas e ir atrás dele Ok Ok Por enquanto ele sobe o pulo Boas vindas ao Monster World Pessoal, liga não que aqui tá muito frio, cara São Paulo tá frio pra caramba Fazemos 9 graus mais ou menos Ok, ele pegou uma espadona Só isso Tem um minicombo aqui Tem um minicombo aqui Pulo Beleira Por enquanto é só isso É só isso Ah, esse aqui eu acho que é um save point Legalzinho o jogo Ahn Eita Epa, pra trás dragão Dragão Foi mal, Jin Sou eu seu irmão Zack? Como é que você se transformou nisso? Você não vai acreditar O Itinabu tem uma varinha mágica e transformou todo mundo no vilarejo Nossa Ufa Então eu não to louco Acabei de ver ele voando no barril Sim, era ele mesmo Ele tá voando no barril de Nectar Real Que deve ter roubado do rei Isso não é nada bom Precisamos fazer alguma coisa Você viu pra onde ele foi? Ele foi em direção ao farol A gente se encontra lá, beleza? Beleza, me deixa aqui mesmo Continua o sabão em direção ao farol Lá no fim Fizinho da praia A gente se encontra lá, beleza Fizinho da praia Foi mal, isso cai na água será? Vamos ver Ah não Vai também não afunda Não estranho Ok, você sabia que pode atacar abaixado? segura pra baixo e aperte X para atacar inimigos Ok Essas moedas a gente ganha pra ver Mapa atualizado Opa Ah, tá ok Zoom, tá ok Nomes Beleza Opa, só um navio cheio Eita Opa O que você sabe que esses moedas seriam Tem um naviozão lá atrás Parece que o do King de Karol É um baú ali embaixo O que a gente pega, sei lá Opa, esse azul aqui é mais resistente Ahm, o save point Pra cima Ahm, botas pesadas feitas Para aqueles que querem explorar As profundezas subaquáticas Oh, beleza Aperte start Para abrir o menu de equipamentos Vá até a sessão de botas e equipes Ahm, ok Eita Tá pesado Por que a gente afunda agora? Ah, a gente afunda Ah, acho que a gente consegue ver um baú agora Que sequência aí Legal esse golpe dele Ah, sabia Esse escudo é tão liso e polido Que pode refletir bolas de fogo De volta ao inimigo Ah, legal Pegamos um escudo Eita Vai no ratamida Só Ei, se quiser pular mais alto Use as botas antepapadas Ok Ah, tá Acho que isso Tá voltando moeda Ah, tá Que a gente já passou Coraçãozinho Pede acumular, né Save point Isso Parece um pokémon Finalmente um pouco de ar fresco Valeu, monstro do cabelo azul Vocês sabem Sinto muito Parece que meu tio também transformou você em um monstro Ok Eu sou um PP logo PP logo Não um monstro Você tinha aquele doido voador? Quando perguntei a ele sobre uma moça de cabelo verde Que eu estou procurando Ele me chutou Para dentro do barril Começou a rir Preciso encontrá-lo Até mais Oxi Que bicho Cuidado A gente virou Quase virou cinzas Ué Isso não estava aí antes Diz pra mim Que você tem um escudo Pra refletir fogo Ei Você já tem um escudo O que você está esperando É só Caminhar em direção A A folha e o escudo Vai refletir os ataques De fogo dele Beleza Toma Gustavo Opa O tio dele O tio dele é um bobo da corte? É? Parece O primeiro boss Bom trabalho Aquele seu tio Está causando Muitos problemas Isto é um presente Para você Acho que pode ser útil Oxi Magumogum Valeu Mas o que é isso? É uma fruta mágica De fogo É claro Encontrei no barril Onde eu estava preso Você precisa comer isto Comer? Mas essa tal de fruta É até bonitinha A cara da fruta Confia em mim Elas querem ser comidas É por isso que são tão saborosas Quanto parecem Não parece que está querendo ser comida não Viu? Agora você pode lançar Feitiço de fogo Infelizmente não funciona em Pepe Lobos Maravilha Preciso encontrar mais destas frutas mágicas Sim faça isso Bom Eu estou indo Se você encontrar uma moça de cabelo verde Diga a ela que eu estou Que eu vou encontrá-la em breve Até mais Moça do cabelo azul Nome para ele é irrelevante Seus poderes de fogo evoluíram Eu já tinha poderes de fogo antes Aperte Y para disparar bolas de fogo Que queimam inimigos E alguns objetos Encontre mais frutas Para carregar mais bolas de fogo Ok Ah legal Ah Ó Ó Ah, os riscos ficam tão fãs Será que deve ter que ir, hein? Parece que é coisa boa O Minox não está acabando O que é isso? A partitura perdida Pertence a um músico chamado Olly Só isso Que informação Tem um barril ali, mas acho que a gente não consegue pegar não Não dá um barril ali Pertence a uma barrilha Mãe, mentira Pertence a um barril ali Não dá um barril ali e é isso me sei que pode manter o papo e aí a moeda aqui é a imagem e o peixe lembrou do mar eu acho que dá para ir para o outro lado é não é não E aí E aí Imagina uma coisa mais E aí 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 vai faltar, vai faltar um, mas a gente volta aqui então Toma, beleza Uma casinha aqui, acho que é uma loja, né? Ah, dá pra comprar uns negócios Ah, legal Antes de voltar lá, vamos ver o que tem aqui Eita, que legal Ah, mas eu acho que... Eu acho que não dá não Uma correnteza de água ali, ó Tá fechado também Olha Opa Tirar a lanai Ah, tá, a gente sai aqui Ah Não sei que tinha morrido aí, ó Ah, é só isso, só Uou Ué Rosado, velho Vamos lá Beleza O bicho pulou tudo ou nada aqui Uma ideia é fácil pegar aqui, né? Pelo jeito Vamos lá E aqui Ah, não tem nada Não tem nada Ah 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 E aí E aí e aí E aí E aí E aí Joga ajuda bastante, só vem coração quando você perde algum O que tem aqui para baixo? Ah, está na cara né mano, não me enganar O que é isso? Ah legal, tem coração Acho que para sair agora é só voltando O que é isso? Eu vou morrer Ah, tem vários tipos de botas, vai ter legal O que é isso? Ah, o save point enche o sangue também O que é isso? Acho que está na hora de você entregar isso aí tio, você já causou muitos problemas hoje Aliás, onde foi que você achou isso? Não é na sua conta Vocês vão se arrepender de ter me seguido mais antes Olha, está vazio Preciso de mais Nectar Real Fique fora do meu caminho, se não quiserem ver meu verdadeiro poder O que é isso? 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 A Não! Não! Não é? Não é isso Ah, não Ah, não Ah, não Ah, ganhou ai ai sim vencemos caramba de um cipe pescador que virou o cavaleiro das tramas o opa que isso já tinha um escudo ali por que não usava escudo ah fala serio o porco nossa valinha do cara é animal se não ta ele e o mascara ta dificil eita foi com esgoto porco como foi que eu vim parar no esgoto eu sou um porco e com um olho só gosto muito gordo para usar minha armadura em meus equipamentos o cheiro aqui em baixo é tão maravilhoso ao menos posso clarejar uma saída aqui com meu focinho poderoso bem pessoal vou terminar essa gameplay por aqui primeiro capítulo no próximo capítulo a gente se vê beleza até mais fique com Deus fui tchau 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 tchau